Fabricar gelo foi a aposta do empresário que você conhece agora. De coordenador de projetos a empreendedor, dono do próprio negócio. Em 1990, o engenheiro Daniel investiu em uma pesquisa de mercado para abrir um novo negócio aqui em Indaiatuba. Foi quando ele percebeu que o gelo seria uma boa ideia. Eu trabalhava em São Paulo, uma empresa de engenharia. E eu tinha vontade de voltar para a minha cidade. Então eu fiz uma pesquisa de mercado rapidamente e vi que os clientes, os possíveis clientes, falavam que o gelo vinha todo de fora e nas épocas de grande demanda faltava produto. Em 1990, em pleno plano Collor, eu resolvi investir na minha empresa, fundei a empresa e já faz 25 anos que estamos aí no mercado. Com a estrutura enxuta, muito trabalho e mercado em expansão, a empresa cresceu. Atualmente, a empresa conta com quatro distribuidoras. Em Campinas, Mojiguassu, Indaiatuba e Sorocaba. Estrutura que atende pelo menos 90 cidades aqui da região. Em Sorocaba é fábrica também. Além disso, tem Indaiatuba, Campinas e Mojiguassu. Fazemos a logística descentralizada. Então, os caminhões pequenos saem dessas distribuidoras e com isso conseguimos atingir 90 cidades. Temos também alguns clientes na Baixada Santista e alguns outros distribuidores e pequenos fabricantes que, em épocas de grande demanda, também compram gelo nosso. A produção diária chega a 200 toneladas de gelo, que seguem para revendedoras de lojas de conveniência, bares, restaurantes e sistemas de refrigeramento para indústrias, obras de concretagem e também conservação de alimentos. As concreteiras utilizam gelo no processo de concretagem. Ao invés de misturar água no concreto, eles misturam gelo. Isso parece que dá melhor qualidade no concreto. Então, a aplicação do gelo é relativamente ampla. Todo o material é produzido com água potável, o que garante a qualidade do gelo. O próximo desafio do grupo agora é conquistar a primeira certificação, a norma 22.000. Agora que nós reestruturamos a empresa, mudamos a fábrica de Indaiatuba para Sorocaba, instalações muito mais modernas, mais amplas, mar industrial, muito bem adequada. Agora vamos buscar cada vez mais a qualidade, que é um processo contínuo. E a norma 22.000, que é uma norma internacional, até 2016 nós pretendemos atingir essa meta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma